Chá de barbatimão. O barbatimão já era utilizado pelos índios e tem diversas funções. Alguma delas são tratar úlcera, doença e infecções na pele, pressão alta, diarreia, hemorragia e ferida com hemorragia. Hérnia, malária, câncer, problema no fígado ou nos rins, inchaço e hematoma na pele, queimadura na pele, dores de garganta, diabetes, conjuntivite e gastrite. Essa planta é muito usada para tratar dor generalizada ou dor localizada. Podemos diminuir a sensação e o desconforto. Esta planta também é muito utilizada para a saúde da mulher, sendo útil para combater inflamações no útero e ovário. Combate hemorragia, gonorreia, além de reduzir o corrimento vaginal. Barbatimão é comprada em lojas de produtos naturais. Além disso, esta planta pode ser utilizada na confecção de pomada, sabonete ou creme em farmácia de manipulação. Além disso, a pomada de barbatimão é uma promessa para o tratamento do HPV, tendo bons resultados em estudo. E pode ser uma cura para essa infecção. O barbatimão pode ser usada para aplicar diretamente na pele ou pode ser usada para preparar chá. Usando as folhas e a casca do caule da planta. O chá de barbatimão pode ser preparado do seguinte modo. A 1 litro de água fervendo adicione a casca de barbatimão ou as folhas e deixe repousar durante 5 a 10 minutos. Coar antes de beber. Este chá deve ser bebido ao longo do dia, 3 a 4 vezes por dia. Também pode ser utilizado nas partes íntimas. Os princípios ativos do barbatimão tradam em produtos cosméticos, como creme e sabonete, que também pode atuar na pele como efeito cicatrizante e anti-inflamatório. Quem não pode usar o chá? Mulheres grávidas, amamentano, contraindicado para paciente com problemas graves no estômago, como úlcera ou câncer no estômago. Esta planta não deve ser ingerida em excesso, pois pode causar envenenamento e por isso só deve ser usado segundo a orientação médica. Obrigada por assistir este vídeo, tchau, e até o próximo.